O que é isso? O teu ciúme no teu ouvido pôs ao putão Eu disse que te amava e tu sem noção Eu fui chamado como por lançar a tua canção Mas não me importei, me dediquei para a tua ação E do resto do mundo eu não quis saber Este é meu mundo e tudo fiz para ver Que fosse um sorriso em ti já estava bom Meu telefone imenso que nasce o fim Tenho também motivos para confiar sem mim Mas nada disso foi suficiente para ti Então agora não me toca Não quero saber de beijos 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 Eu disse que eu era inocente, baby Eu fui sincero No fundo tu sabias, mas ainda assim Tu... Dizeste escândalos, prejudiquei-me várias vezes por cabrinhos teus Não quero saber de beijos Não quero saber de beijos Não quero saber de beijos E aí Pois não vou voltar a minha vida E que agora não me toca Que não saber de mim E que não toca Que não saber de mim Que não saber do teu mundo E que agora não me toca Que não saber se fosse o rei Que não saber se fosse o rei E que não saber se fosse o rei Ah, ah, ah Por que eu perdi E agora vejo que foi o rei Tudo foi o rei Ah, ah, ah Por que eu perdi E agora vejo que foi o rei Tudo foi o rei Não O carinho Eu celebrei Todo o tempo E agora vejo que foi o rei E agora vejo que foi o rei Todo o amor que eu te dei Todo o amor que eu te dei Todo o amor que eu te dei E agora vejo que foi o rei Diz. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma